Bom, e senador, com certeza acho que é uma honra ter aqui junto conosco, numa manhã festiva, ter um espaço na agenda de Vossa Excelência para vir prestigiar, vir aqui cumprimentar a nossa sociedade valiência. Eu como recém-presidente aqui do PSDB, do diretório, me sinto honrado, falo em nome do nosso diretório, acho que de todos os nossos simpatizantes. Queria também agradecer o João Laje aqui nesse momento, representando a deputada Célia Leão, o Beto passou aqui representando o Cardão também, deixou um abraço ao senhor. Enfim, gente, acho que hoje nós tivemos ali um... Nós temos uma oportunidade hoje de receber uma figura imbativa, que nos representa dentro do Congresso Nacional, o senador Aluísio Nunes, com toda a sua experiência, com toda a sua trajetória política, isso nos orgulha, nos motiva. Valinhos tem afinidade com esse homem. Nós tivemos ali uma votação expressiva dentro da eleição que o colocou como senador. Foi o senador mais votado aqui de Valinhos. Passou ali, acho que 30 mil votos, o senador, não sei. Foi muito grande a votação aqui em Valinhos. Então, o senhor tem um prestígio, tem um carinho especial do nosso povo aliense. Então, acho que eu queria agradecer de coração esse chamado pela sua militância, pelo seu compromisso com a nossa sociedade, com o nosso país, com o Brasil, que hoje passa por transformações, por várias instabilidades. E o senhor tem nos defendido, tem levado a mensagem da nossa população, fazendo com que a nossa sociedade se sinta protegida e honrada através de vossa excelência. Meu muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado.